Música O Ibope divulgou hoje a segunda rodada da pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de Palmas. O levantamento foi encomendado pela TV Ianguera, o nível de confiança é de 95%, o que quer dizer que se levarmos em conta a margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, a probabilidade do resultado retratar a realidade é de 95%. Acompanhe a intenção de votos estimulada quando é apresentada aos eleitores a lista dos candidatos. No dia 2 de outubro, a candidata à reeleição Cíntia Ribeiro do PSDB tinha 28% das intenções de voto. Hoje, ela aparece com 36%. Pela margem de erro, tem entre 32% e 40%. Professor Júnior Géldo Prós tinha 12%, agora também tem 12%. Considerando a margem de erro, estaria entre 8% e 16%. Eli Borges, do Solidariedade, tinha 7% das intenções de voto. Nessa rodada, aparece com 8%. Pela margem de erro, tem entre 4% e 12%. Eli Borges está empatado com o professor Júnior Géldo dentro da margem de erro. Wanda Monteiro, do PSL, tinha 8% das intenções de voto. Agora tem 7%. Pela margem de erro, teria entre 3% e 11%. E está empatada, dentro da margem de erro, com o professor Júnior Géldo e com Eli Borges. Tiago Amasta Andrino, do PSB, no dia 2 de outubro, tinha 7%. Agora também tem 7%. Pela margem de erro, tem entre 3% e 11%. Tiago e Wanda estão empatados. E Tiago também está empatado com o professor Júnior Géldo e Eli Borges, dentro da margem de erro. Na primeira rodada, Marcelo Leles, do PV, tinha 8%. Hoje tem 5%. Pela margem de erro, estaria entre 1% e 9%. Marcelo está empatado, dentro da margem de erro, com o Júnior Géldo, Eli Borges, Wanda Monteiro e Tiago Amasta Andrino. Barizondo, Republicanos, apresentou 2%. Hoje tem 3%. Pela margem de erro, tem entre 0% e 7%. E está empatado, dentro da margem de erro, com Eli Borges, Wanda Monteiro, Tiago Amasta Andrino e Marcelo Leles. Vilela, do PT, teve 1% na primeira rodada, agora tem 2%. Pela margem de erro, tem entre 0% e 6%. Vilela está empatado com Eli Borges, Wanda Monteiro, Tiago Amasta Andrino, Marcelo Leles e Barizom. Alain Barbiero, do Podemos, e professor Basoli, do PSOL, tinham cada um 2%. E agora, cada um tem 1%. Pela margem de erro, eles têm entre 0% e 5%. Alain e professor Basoli estão empatados, dentro da margem de erro, com Eli Borges, Wanda Monteiro, Tiago Amasta Andrino, Marcelo Leles, Barizom e Vilela, do PT. Dr. Joaquim Rocha, do PMB, e Max Dornelis, do PTC, tiveram 1% cada. Nessa rodada, nenhum deles pontuou. Pela margem de erro, tem entre 0% e 4% e estão empatados, com Wanda Monteiro, Tiago Amasta Andrino, Marcelo Leles, Barizom, Vilela, do PT, Alain e professor Basoli na margem de erro. E com Eli Borges, no limite da margem de erro. Brancos e nulos, somavam 13%, agora são 11%. Não sabem ou não quiseram responder, eram 8%. Hoje, são 6%. O Ibope também mediu o índice de rejeição dos candidatos, perguntando em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum. Veja a evolução dos números. No dia 2 de outubro, o candidato Marcelo Leles, do PV, tinha 32%. Hoje, aparece também com 32%. Tiago Amasta Andrino, do PSB, teve 23% e agora tem 30%. Cíntia Ribeiro, do PSDB, teve 31% de rejeição, hoje tem 27%. Vilela, do PT, tinha 16%, agora tem 26%. Eli Borges, do Solidariedade, tinha 18%, agora também aparece com 18%. Wanda Monteiro, do PSL, tinha 12% de rejeição, agora aparece com 13%. Doutor Joaquim Rocha, do PMB, em 2 de outubro, teve 10%, agora são 11% de rejeição. Alan Barbiero, do Podemos, tinha 9% e agora tem 11%. O candidato Barizão, do Republicanos, teve 9% e agora 11% de rejeição. Doutor Basoli, do PSOL, apareceu com 6% e agora tem 7%. Marques Dornelis, do PTC, 7% e agora 5%. Professor Júnior Geo do PROS, 6% de rejeição em 2 de outubro, agora são 5%. Na primeira rodada, 1% dos eleitores disse que poderia votar em todos, agora o percentual está em 2%. Não souberam ou não responderam, eram 11%. Hoje, são 10%. A pesquisa Ibope, contratada pela TV Anguera, ouviu 602 eleitores entre os dias 20 e 22 de outubro e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins com o protocolo número 042-26-2020. Lembrando que você pode rever todos os detalhes dessa pesquisa na nossa página da internet, o G1 Tocantins. Boa noite para você. Jornal Anhanguera 2ª edição. Oferecimento Hospital Palmas Medical, a melhor e mais completa estrutura hospitalar do Tocantins.